E queria desejar a todos que esta partilha com a rede de bibliotecas escolares conheça-se da melhor forma e que hoje estivesse aqui o mais proveito possível desta sessão. Portanto, sejam bem-vindos a todos, tanto aqui a esta sala como é essa, e que corra tudo muito bem. Obrigado. A pergunta é, como é que vocês tentam aproximar-nos aos outros como timorenses e portuguesas? É simples. Boa tarde. Tinhas dito que, como somos diferentes, a maneira de nos aproximar-nos pode, sei lá, causar perguntas, mas eu acho que ser diferente é o que faz com que nós nos caímos lá tão bem. E que, às vezes, a diferença é o que faz as coisas serem interessantes e dá vontade de conhecer. E eu falo por mim, estou bastante curiosa para saber o que mais perguntas tem para nos fazer. Vou ser mais-vindas a dizer. Obrigada. Obrigado.